Do lado de fora, a movimentação de carros e pedestres em frente ao shopping era bem maior do que nas últimas semanas. E o motivo foi a reabertura das lojas após autorização pela Prefeitura de Aparecida. Mas com as praças de alimentação fechadas, foi comum ver muita gente tirando a máscara nas calçadas para lanchar. É que bares e lanchonetes só estão autorizados a fazer entrega pelo balcão ou delivery. Os cuidados com a higienização das mãos já começam na entrada do shopping. Álcool 70% está à disposição do público por toda a parte. Um segurança mede a temperatura de quem chega. E ao longo de corredores e escadas, a orientação é manter a distância. Os corredores e lojas movimentados surpreenderam o casal que veio comprar o enxoval do bebê. Eu achava que ia ter menos, me assustei até, né? A gente estava muito tempo em casa e a gente precisava sair também porque eu estava até ficando mal só dentro de casa, né? Mas eles não se descuidam. A gente tomou os cuidados devidos e veio. Para muitos, além da oportunidade de compras, a ida ao shopping também foi uma tentativa de matar a saudade dos tempos pré-pandemia. Aquela sensação de que parece que a vida vai voltar ao normal um dia, né? A gente não sabe quando mais que um dia vai voltar ao normal, né?